Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você estará vendo este vídeo, um dos vídeos talvez mais importantes que eu gravei no canal Virando as Páginas devido o seu assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre escravidão, a gente vai falar um pouquinho sobre Laurentino Gomes, em 2019 ele escreveu para Globo Livros, editora Globo Livros, esta obra que é o primeiro livro dos outros dois que ainda acontecerão, será uma trilogia escravidão, o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do zumbi dos palmares, o Laurentino já tinha tido uma experiência exitosa nessa área, ele é um jornalista renomado, conhecido e com muita competência nas suas descrições no campo histórico, de certa forma ele teve alguns problemas com alguns historiadores, mas ele sempre se disse um jornalista e por ser um jornalista buscar, estar trabalhando em cima do universo das fontes secundárias. ele acaba tendo como experiência três livros que também hoje, se não estou enganado, já estão pelo selo da Globo Livros, mas que anteriormente foram lançados, 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, é este livro que está aqui, neste caso meu é da editora Planeta, eu tenho um segundo livro, 1822, Como um Homem Sábio, Uma Princesa Triste, Um Escoceis Louco por Dinheiro, Ajudaram Dom Pedro a Criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado, pela editora, deixa eu ver, Armando, editora Nova Fronteira, esse meu livro aqui é da Nova Fronteira, e por fim um editado pela Globo Livros, 1889, Como um Imperador Cansado, Um Marechal Vaidoso e Um Professor Injustiçado, contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da república no Brasil. Além desses três livros, eu queria estar indicando alguns outros, dois eu vou indicar logo de cara para você, que são leituras paralelas ao tema onde a gente está discutindo, primeiro, são duas obras de uma quadrilogia por enquanto, se eu não estou enganado, são quatro livros que a professora Mary Delpriori escreveu, ou está escrevendo ainda, História da Gente Brasileira, Colônia, o primeiro volume 1, depois o mesmo livro, História da Gente Brasileira, Império, depois ela escreveu História da Gente Brasileira, primeiro período da república, depois o segundo período da república e agora, desculpem a minha ignorância, eu não sei exatamente qual é o próximo livro que ela vai fazer, ou se ela vai fazer mais algum livro em cima dessas obras que ela já criou, todos esses livros foram editados pela Leia. As razões não faltaram para que o Laurentino Gomes viesse escrever o livro Escravidão, ele mergulhou em histórias anteriores, conforme eu acabei dizendo. E aí, ele em seis anos começou a garimpar documentos, conversou com historiadores, debruçou-se sobre cerca de 200 livros em média e viajou por países da América, da África, da Europa, são 12 nações, gente, no total, sendo oito delas africanas. Há 30 anos ele vem atuando como jornalista, trabalhou como repórter, editor para diversos outros veículos de comunicação e também foi um destaque, teve destaque no estado de São Paulo e a revista Verde. Atualmente, ou pelo menos até então, dirigiu durante muito tempo a unidade da editora Abril, responsável por publicações entre 23 a 24 revistas segmentais. Então, além desse processo todo de experiência e das indicações que eu coloquei aqui de novas obras que sejam paralelas, eu queria indicar também outros grandes livros que estão saindo agora. É muito, muito saudável que a gente tenha cada vez mais escritores negros falando sobre a história negra, falando sobre a negritude brasileira e eu vou conversar um pouquinho sobre isso porque é de muita responsabilidade. Alguém de pele branca, ou seja, um branco, está falando sobre questões que aparentemente são de negros, mas que acima de tudo é do Brasil porque nós somos brasileiros como nesse todo e cada vez mais é importante que a gente tenha um endereçamento das injustiças que foram consumadas na história do nosso país em todas as suas etapas, seja no período colonial, seja no período do império. E veja bem, eu tenho uma simpatia pelo modelo monárquico, mas eu não posso virar as costas para aquilo que aconteceu também no período da monarquia com relação a negros e também a índios. E depois, mais à frente, com aquela chamada república que nós vivemos até hoje, mas que é perfumada de injustiças até hoje que acontece com nossos irmãos negros brasileiros. Então, algumas obras eu queria estar identificando para vocês que seriam bastante interessantes. ao lado dos livros como A Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire e O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, cabe também uma leitura muito completa de uma obra muito antiga que muitos de nós já lemos, já tivemos ela em mão. E eu proponho a leitura do Abolucionismo, do Joaquim Nabucco. Joaquim Nabucco é um homem preparado, foi um grande político no período do Império. Ele criticava algumas posições dos próprios abolicionistas de época por achá-los por instante bastante românticos e, ao mesmo tempo, ouvia com certa urgência a necessidade de se discutir cada vez mais a eliminação por completo das questões voltadas à escravatura no Brasil. Ele escreve esse livro no século 19, quando ele estava na Inglaterra e ele tinha o espelho do Império Britânico e já aquela Inglaterra que já não tinha mais as questões voltadas à escravatura, ainda que ela tenha participado dos mercados negriros e ela tenha também incentivado durante um certo período a escravidão. Mas ele já tem um modelo diferente e esse livro aqui, o Abolucionismo, vale muito a pena que seja lido. Tem também uma outra obra que eu acho de uma espessura imensa do professor Silvio Omeida, que vem sendo falado o tempo todo, que é Racismo Estrutural. O livro Racismo Estrutural vem demonstrar para todos nós a necessidade de encontrarmos, primeiro, sabermos exatamente como identificar os processos voltados ao racismo, traz reflexões e inovações dentro de um objeto do qual faz uma crítica, uma crítica digamos assim, simpática e respeitosa, por exemplo, a Casa Grande Senzala e o romantismo que se deu na época com relação às questões voltadas aos temas do racismo. Então quando você tem, por exemplo, Navio Negreiro do Castro Alves, ali dentro existe um quê de romantismo que afasta um pouco da realidade e das dores que existiam naquela história que hoje nós entendemos que cabe no nosso coração de forma tão dura. É muito importante dizer que o texto do Silvio Omeida em momento algum é um texto divisionista, muito pelo contrário. Ele vai fazer com que a gente possa entender a questão do racismo em várias vertentes, tanto no conceito de raça, no conceito com o Estado, as relações todas afloradas e como isso foi fabricado de tal forma para que você mesmo, sem perceber, tenha uma certa atitude racista sob uma construção, já que antecipa, inclusive, o teu entendimento como cidadão por isso que o racismo tem um complexo e um elemento estrutural. Eu fiz uma análise da obra, li ela agora há pouco tempo de uma forma muito rápida, mas pretendo voltar a ela para trazer ela com um debate com todo mundo para a gente estar conversando com isso com muito mais profundidade. O professor Silvio de Almeida, existem várias entrevistas dele no YouTube. Eu acho que vale muito a pena, é um jurista, ao mesmo tempo um grande professor, um grande doutor doutor na área de sociologia, compreende com muita eficácia as relações voltadas aos aspectos de preconceito, a diferença entre preconceito e racismo, o preconceito sendo um resultado do racismo, mas a diferenciação desses universos para que a gente tenha maior compreensão sobre como atropelamos a sociedade negra brasileira e como às vezes tratamos de uma forma tão simplista questões bastante complicadas, bastante doloridas dos nossos irmãos brasileiros. Uma outra obra que é muito interessante da filósofa Djamila Ribeiro, ela tem sido agora evocada, já não é de hoje, ela tem sido evocada como uma das principais pensadoras no campo do feminismo, mas também no campo da sociedade negra, dos direitos dos negros e da recuperação da dívida social que todo o país, que toda a sociedade brasileira tem com os nossos irmãos brasileiros negros. Ela tem essa obra aqui, o pequeno manual antirracista, você, esse livro inclusive não é meu, é da minha enteada, eu o peguei há pouco tempo e consegui dar uma fala, você consegue ler de forma bastante rápida, inclusive ela está sendo a coordenadora dessas obras que estão aqui, uma delas já mostrei, do Silvio Almeida, mas outros pensadores voltados às questões das minorias e também voltados às questões das injustiças sociais estão escrevendo esse livro, assim como outros tantos estão sendo coordenados pela Djamila Ribeiro. Então, essa é uma outra obra completamente válida para a sua leitura, para que você possa, ao lado daquilo que a gente vai estar conversando do Laurentino Gomes, ampliar o seu cenário e uma perspectiva cada vez maior sobre como nós devemos tratar esse assunto de forma séria, real, verdadeira, viva e principalmente transparente, para que nós possamos ser uma sociedade melhor. Este agora, o último, não se trata tão necessariamente sobre as questões voltadas à escravidão, mas um tema de um dos professores, de uns pensadores negros brasileiros mais importantes, um dos pensadores brasileiros mais importantes da nossa contemporaneidade, infelizmente o geógrafo professor Milton Santos não está mais entre nós, mas essa obra aqui, por uma outra globalização, ela é importantíssima, onde o Milton Santos faz uma análise do que é o movimento, ou do que é o fenômeno da globalização, ou mesmo do globalismo, e prefere, assim, questionar alguns dos seus caminhos, que ainda hoje acontecem, percebendo que esse globalismo continua sendo cada vez mais injusto, e deixando, digamos assim, os seus mais desalentados, os mais frágeis, sociedades já preconceituadas ficam de trás, e as diferenças sociais cada vez mais amplas, e a distribuição, não apenas de renda, mas de conhecimento, de capacidade social, sendo cada vez mais distantes e cada vez mais injustas nessa distribuição, é uma outra obra que eu deixo para que você esteja lendo, que você esteja participando. Bom, vamos dar uma chegada agora, e eu queria estar dizendo para vocês, conversando com vocês de uma forma muito séria, essas condições todas relativas à escravidão, o livro do Laurentino Gomes. Este é o primeiro livro, ele está trabalhando primeiro no continente africano, depois ele vai trabalhar as questões da escravidão ao lado da descoberta do ouro, e também do auge do tráfico negreiro, mais além, mais no terceiro livro, ele vai estar falando sobre o período dos partidos, o movimento aborucionista, e também o tráfico ilegal de escravos. Vale a pena, então, que a gente comece a ler esse livro, eu quero dizer um pouquinho como eu me senti com relação a esta obra. Primeiro, com muito respeito. Eu queria que você entendesse o que eu quero dizer. Dois meus sobrenomes de família, eu tenho o Ribeiro, eu tenho o Rodrigues, eu tenho o Cerute, eu tenho o Paiva, eu tenho o Bastos, se eu não estou enganado, só eu tenho um ou outro. O meu avô paterno era negro, e eu não pude conhecê-lo, ele já tinha falecido. Ele era irmão, meu avô José, ele era irmão do meu tio, o avô, que também eu não conhecia o maestro Vicente Paiva, que trabalhou durante muito tempo no Cassino da Uca, foi um compositor de música popular brasileira do samba, na década de 40, 50, escreveu, foi fundador do Bola Preta, as obras que ele tem nas suas mãos, é Mamãe, eu quero, me disseram que eu vou ter Americanizada, Olhos Verdes, e por tantas outras obras que ele criou, também um negro. E eu pude conhecer dois avôs, dois tios avós meus, que foi o tio Armando e o tio Pedro, todos os dois também negros. Então, dentro das minhas origens, eu tenho também uma ligação de negros, inclusive meus avós. Meu avô paterno casou com uma descendente de italianos e portugueses, e eu nasci branco. Agora, por que eu estou dizendo isso? É porque a compreensão desse cenário vai fazer com que eu perceba algumas diferenças e injustiças na minha própria história. Eu acabei de dizer para vocês que eu sou descendente de portugueses, que eu sou descendente de espanhóis, que eu sou descendente de italianos. Todos esses três europeus. Eu dei a vocês o endereço de cada um dos povos europeus dos quais eu sou descendente, dos meus ascendentes europeus brancos. Mas, quando eu digo para vocês quem são os meus ascendentes negros, eu os digo apenas como africanos. Então, eu não sei se a minha ascendência negra é de Benin, se ela é de Gana, se ela é de Serra Leoa, se ela é de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, se ela é das regiões subsaarianas, se ela é da região do norte da África. Simplesmente, nunca me passou a preocupação de compreender isso como um cenário tão importante quanto saber das minhas origens europeias. Fato é que eu começo a... Eu tenho... Comecei o livro e o que me tocou no livro são logo de cara. Eu queria traduzir aqui duas páginas. Duas páginas. Logo no início da obra, na introdução, na página 39 e 38. Cadê meu óculos? Meu óculos sumiu, gente. Não, está aqui, está aqui. Hoje eu estou falando assim de uma forma bastante... bastante tranquila, mais próxima de vocês. Não quero demonstrar aqui qualquer conhecimento além do necessário, nem falar isso de uma forma decorada. O Alberto Costa Silva, ele nos dá uma indicação muito interessante sobre essa temática que eu estou falando para vocês. hoje, diz ele, todos somos descendentes de escravos ou de senhores e mercadores de escravos. isso quer dizer que se eu for levar a fóspedes e se eu fosse procurar as minhas raízes anteriores, eu poderia ser surpreendido de ser descendente de um mercador de escravos e, ao mesmo tempo, descendente de escravos. E essa é uma lógica da maior parte dos brasileiros e que a gente deixa isso para trás. A gente não leva a sério essas questões. E eu achei interessantíssimo. Interessantíssimo. Essas duas páginas, eu vou ler um pedacinho só para vocês. Eu quero mostrar para vocês como, inclusive, a leitura do Laurentino Gomes é uma leitura fácil. Um antigo ditado africano recorda que até o leão aprende a escrever, aprender a escrever, a história exaltará a versão do caçador. Em uma tese no curso de altos estudos, apresentada em 2007 ao Instituto Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores, a diplomata Irene Vida Gala, outra reconhecida africanista contemporânea brasileira, com quem também tive o privilégio de contar entre os colaboradores dessa série de livros, procurou decodificar esse ditado na forma de diferentes horários sobre a história das relações do Brasil com a África. Segundo ela, haveria os olhares negros que reconhecem o papel do africano e de seus descendentes, protagonistas de uma história tão antiga e pródiga quanto o continente do qual eles são oriundos. e os olhares brancos que perpetuam o registro de uma história repetida desde os tempos do colonizador europeu, perfeitamente condizente com os interesses e perspectivas eurocêntricas e caucasianas presentes nas narrativas tradicionais e na historiografia brasileira. O que ele está querendo dizer é que nós nascemos e fomos levados, e aí entra muito com esta ideia aqui do Silvio Almeida, do racismo estrutural, nós aprendemos na nossa escola, por exemplo, ele não está falando isso aqui direto, sou eu que estou analisando, nós aprendemos sobre a história do Ocidente a partir da Europa, nós estudamos sobre Roma, nós estudamos sobre as monarquias europeias, nós estudamos sobre a Revolução Francesa, a Guerra dos Cem Anos, os períodos que acabaram por deflagrar as viagens marítimas, como Portugal chegou até o Brasil, como Portugal chegou até as Índias, como isso foi nos tocado, e nós temos muito pouco, ou quase nenhuma, ou eu diria nenhuma consciência da história dos nossos ascendentes africanos. Lembrando a vocês que o número entre negros e pardos no Brasil supera o número de brancos, e isso já era uma lógica no período da colônia e também no período do Império, e que, de certa forma, um dos motivos de se trazer para o Brasil imigrantes, principalmente europeus, é para que nós conseguíssemos deixar branca a nossa sociedade e demonstramos sempre uma total negligência e não aceitação da negritude brasileira. Não é uma linguagem ideológica no sentido partidário que eu estou falando sobre isso com você aqui. Eu não estou citando aqui qualquer tendência à esquerda ou à direita. Pensar na negritude, e o que eu tenho aprendido com as leituras que eu estou fazendo, é se pensar brasileiro com estas pessoas. E aí, o meu lugar de fala, como hoje em dia tem sido dito, não é falar disso como um negro, porque por mais que eu tenha tido ascendentes negros, eu não sofri como eles. Eu não sofri as perseguições, os preconceitos, as construções estruturais da nossa sociedade que possam, de repente, me impedir de uma porta de trabalho, de uma ascensão no trabalho. As questões que eu comecei a refletir a partir desse livro estão justamente ligadas à dor que cada uma dessas pessoas tem todos os dias. E eu passo na minha cabeça a ideia de quantos amigos, quantos conhecidos negros eu tenho em altos escalões nas suas empresas, no trabalho, no dia a dia. Quantos? Não são muitos. Apesar de saber que cada vez mais são maiores as pessoas, a sociedade que tem a sua representatividade nos nossos afrodescendentes brasileiros. Mas é sério que a gente discuta isso. Há uma outra questão que eu queria estar trazendo. Eu entendo, inclusive, a fala de um ganês do Nabi Clifford, quando ele diz que nós não deveríamos usar o termo negro. Quando eu fui pesquisar sobre isso, é uma das coisas que mais cansa a sociedade negra é ter que se explicar se nós devemos chamá-los de negros ou de pretos. E eu estou corroborando com a ideia da maioria desses nossos irmãos brasileiros negros em chamá-los de negros porque eles entendem, e eu respeito esse entendimento e busco compreender que a terminologia negro-nigro nos Estados Unidos, por exemplo, ela é uma tecnologia agressiva. Mas que o termo negro, para que seja colocado sobre um aspecto de preconceito, está ligado a outras questões, que é justamente pautado sobre a ordem da comunicação. Como eu trato o meu irmão negro. Então, não seria preconceito meu estar falando negro nesta forma como eu digo, como me comunico a vocês. Mas quando eu olho para uma pessoa negra e digo para ela, este negro não aprende nada, este negro não quer nada, aqui sim existe preconceito. Aqui sim existe uma construção do branco determinando ao negro de cima para baixo o que ele é e ditando a ele o que ele é, sem nem ter conhecimento da vida e conhecimento das suas experiências. Então, eu compreendo a fala do Nabi Clifford, mas eu tenho algumas questões básicas para levantar sobre isso e esse livro do escravidão aqui, ele nos deixa algumas noções bastante importantes. Eu queria levantar para vocês também sobre o risco ideológico que se concentra na página 29. Eu estou falando, gente, só da introdução para vocês verem como essa obra é rica. Gostei muito. Em 1937, ou seja, cinco décadas após a Lei Áurea, o antropólogo alagoano Arthur Ramos, um dos pioneiros do estudo do tema no Brasil, alertava para a persistência de diferentes formas de exploração do negro. Uma delas seria justamente a natureza política. Nesse caso, haveria um esforço deliberado de adulteração ou reinterpretação de fatos, personagens, fenômenos históricos com propósitos políticos. Ecos desse fenômeno podem ser ouvidos ainda hoje no Brasil e com intensidade cada vez maior quando o debate das campanhas eleitorais incompora-se em tentativas de capitalizar tensões raciais subjacentes na sociedade em favor de partidos ou candidatos. A escravidão se tornou um assunto politicamente sensível, contaminado por interesses de bandeiras ideológicas que muitas vezes dificultam seu estudo de forma objetiva, observou o historiador norte-americano Paul E. Lovejoy. Esta é uma verdade e é um risco que nós vamos ter que ultrapassar. Não perceber o problema do negro apenas sobre uma condição meramente ideológica. Nós precisamos dar passos à frente. Fica claro nesta obra, como também nas outras, como durante muito tempo, e Casa Grande Cezala faz parte desse processo, foi construída uma ideia onde eu e você pudéssemos admitir que temos uma democracia multirracial. Que nós temos uma democracia multirracial. Mas isto não é uma verdade. Porque se nós tivéssemos uma democracia no conceito da democracia e nos aspectos mais justos e simbólicos que a representam, O fato é que a nossa dívida social, sim, dívida social da sociedade branca brasileira e da história do Brasil, para com afro-ameríngios, para com negros e indígenas, deveria ser paga sobre o critério da atenção, da valoração e principalmente de se assumir que esses povos foram agredidos. Esses povos foram subjulgados, a cultura que não era deles, sobre uma forma extremamente egoísta, extremamente violenta e extremamente acima de tudo, sem nenhum espírito de adoção, de olhá-los como semelhantes e mais, como co-irmãos numa mesma nação. E é por isso que o Laurentino Gomes deixa muito claro aqui e também deixa muito claro em outros reportagens, em outras entrevistas em que ele participou, que se nós tivéssemos abolido a escravidão, e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, se nós tivéssemos abolido a escravidão cerca de 50 anos antes, talvez tivéssemos uma nação completamente diferente. Uma outra questão que eu vi dentro dessa primeira parte do livro, e olha, eu estou falando dos dez primeiros capítulos do livro, ele tem muita coisa, pelo menos para mim, eu enxerguei várias situações a serem discutidas e importantíssimas sobre espaços. O segundo é que nós precisamos compreender algumas realidades que estão encrustadas no conceito da relação África-Brasil e que às vezes são discutidas entre nós. O Laurentino ainda se utilizou de dois historiadores como apoio, dentre outros grandes estudiosos da área, grandes africanistas, que são o Manolo Garcia Florentino e o Reginaldo Ferreira, com duas obras de apoio, e ele vira e mexe, fica levantando assuntos relacionados a esses dois grandes pensadores do campo da África, do campo do estudo da africanidade e da cultura africana. Tem uma outra situação também que cabe a nós lermos com muito cuidado, tentar lembrar que este problema que foi ocasionado pela escravidão, ele não é um problema situado apenas no passado. E eu queria estar lendo para vocês, de novo, dois pedaços de páginas que me parecem muito importantes, agora prestem atenção nos números, nos números. Ainda segunda, Nina Rê Rodrigues, o Guilombo dos Palmares, no interior da então capitania de Pernambuco, hoje Estado de Alagoas, teria sido, no século XVII, a maior das ameaças à civilização do futuro povo brasileiro, uma vez que, se bem sucedido, transformaria o Brasil, que era um horror para todos eles se isso acontecesse, um pavor, um novo Haiti refratário ao processo inacessível à civilização. Agora, veja bem os números. Oficialmente, a escravidão acabou em 1888 no Brasil. Jamais se empenhou, porém, aqui, de fato, em resolver o problema do negro. Segundo a expressão usada pelo próprio Nina Rodrigues, liberdade nunca significou para os ex-escravos e os seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Eu queria agora deixar os números que o Laurentino nos coloca aqui. Negros e partos. Olha só os números que ele coloca aqui. Os resultados aparecem nas estatísticas a respeito da profunda e perigosa desigualdade social no país. Negros e partos. A classificação que inclui mulatos e uma ampla gama de mestiços. Representam 54%, como eu falei para vocês, 54% da população brasileira. Mas sua participação entre os 10% mais pobres é muito maior do que 78%. Na faixa de 1% mais ricos da população, a proporção inverte-se. Nesse restritivo e privilegiado grupo situado no topo da pirâmide de renda, somente 17,8% são descendentes africanos. Com isso, eu quero destruir a... Não, deixa eu falar um pouquinho mais. Na educação, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudo ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. O índice de analfabetismo entre negros em 2016 era de 9,9%, mais que o dobro do índice entre brancos. A brutal diferença se repete na taxa de desemprego, de 13,6% a 9,5%, respectivamente. Os negros no Brasil ganham em média R$ 1.570,00 por mês, enquanto a renda média dos brancos é de 2.814. Nos cursos superiores em 2010, os negros representavam apenas 29% dos estudantes de mestrado e doutorado, 3% do total dos aproximadamente 200 mil doutores, 3,0,03%. Eu vou repetir, 0,03% do total de aproximadamente 200 mil doutores nas mais diversas áreas do conhecimento e só 1,8% entre todos os professores da Universidade de São Paulo. Isto quer dizer que, quando me perguntam se a política de cotas é correta, eu não respondo dizendo que ela é correta, eu respondo dizendo que ela é necessária diante do abismo que existe no campo da educação entre negros e brancos. Ela não deveria existir. Quissá jamais ela tivesse existido. Mas para que ela não pudesse existir, era necessário que essa sociedade brasileira de hoje não fosse do jeito que ela era. Isso fica claro. Um homem negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio no Brasil do que o homem branco. Afrodescendentes formam a maior parte da população carcerária e são mais expostos à criminalidade. Também é absoluta a maioria entre os habitantes de bairros sem infraestrutura, básica como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. Um outro ponto que eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte, negros morrem mais porque são mortos também por negros. Esta teoria está cheia de preconceito e de uma falta de análise. Negros morrem mais porque negros foram tirados da senzala e colocados nos piores lugares da cidade. Se você não é difícil e o que eu vou falar pode parecer duro, mas quanto mais para a periferia, mais negro é a cor dos seus habitantes. Quanto mais bairros de elite, mais branca é esta cor. Este é um sinal claro de injustiça, onde nós pervertemos a realidade e damos desculpas esfarrapadas de tragédias sociais que acontecem com os negros brasileiros. Não estou falando sobre o sentido de vitimismo, nem acho que os negros precisam de qualquer tipo de artimanha ou estratégia de vitimismo para que sejam considerados, porque a nossa cultura tem muito da cultura do negros. Nós temos muito dos processos irmãos da África, nos conceitos voltados da religião, na culinária, na forma de se expressar, no gingado, mas também nas capacidades intelectuais que cada um deles nos deixaram. Ou nós vamos virar as costas para Machado de Assis, por exemplo? Então, somente por exemplo. Quando nós lembramos de negros capazes e nos fechamos a essas capacidades no campo do esporte, e sendo assim levamos em mente o nome de Pelé, deixamos de lado construções caras para a nossa sociedade brasileira, como a de Machado de Assis, que está sendo agora, no ano de 2020, descoberto, e 19, descoberto pelos americanos, onde teve um jornal, se eu não estou enganado, foi o New York Times, fazendo uma crítica às obras de Machado de Assis e devotando a ele, devotando a ele tudo aquilo que lhe é merecido. Volto a dizer, Machado de Assis era negro. Machado de Assis é negro. E nós precisamos compreender isso. Então, esses números são terríveis. São terríveis e que só mostram para nós, e depois ele coloca mais outros pontos aqui, só mostra para nós como nós estamos distantes desse processo. Então, não se resolve apenas as questões com relação aos negros sobre uma campanha meramente ideológica. Se resolve sobre uma campanha nacional de compreensão, de mudança, por exemplo, dos aspectos básicos e das grades, das matérias e dos debates internos das escolas, no ensino médio, no ensino básico. Trazer conceitos da africanidade, conhecer o continente africano minimamente na proporção que nós conhecemos, por exemplo, a história dos Estados Unidos, ou então a história da Europa. Cabe a todos nós entender isso não como um fardo, mas como um privilégio. E esta obra nos passa a isso. Ele também vai tratar sobre uma ideia que parece conflitante, mas não é. A ideia de que a escravidão, sob a cor negra, em comparação a outras, ela é recente, ela tem 600 anos, digamos assim. Inclusive, mostrando como os romanos escravizavam, por exemplo, os eslávios. Esláves, esláves, esclavos. Como essa similaridade da linguagem aproxima aquilo que os americanos, os britânicos consideram como esclavos. A forma como eles chamavam, a forma como a frase, a palavra escravo é tida no meio da língua inglesa. Mas ele também determina a compreensão que nós precisamos ter de que o tema do confronto e do preconceito racial por cor que toma forma na relação que nós tivemos no século XV, no século XVI, no século XV, no século XVII, XVIII, XIX até hoje com relação aos negros é ímpar e ainda que, e ele demonstra isso, ainda que tenhamos tido situações voltadas a negros escravizando negros e eu lembro das imagens e cenas do filme Amistad, estas condições antes da entrada dos brancos se davam pelas lutas tribais e os espaços tribais e as composições de novos, mas na geopolítica da região da África pré, digamos assim, a brancalização da escravidão, essa era uma condição que ele não nega que tenha acontecido isso mas por outro lado, e aí que nós precisamos compreender esse processo é como a partir da entrada de Portugal no cenário e com as necessidades depois das descobertas e das viagens marítimas o projeto do mercado negreiro e do tráfico de negros foi intensamente produzido por brancos se nós temos uma escravidão proporcionada de negro para negro e de brancos para negros ou seja, a base reprimida e escravizada sempre é a dos negros nós tivemos essa projeção e esse crescimento a partir da ação do braço europeu principalmente no início do braço português são os portugueses que vão delinear toda a África são os portugueses que vão se relacionar com os impérios africanos são os portugueses que vão bancar uma estrutura e uma cultura inicial desse mercado escravo para manter não só as suas colônias, como também para delas retirar a produção existe um capítulo chamado Cicatriz que é muito bonito e que mostra justamente o embate e a discussão entre um negro brasileiro com um imperador negro na África do século XX na África do século XXI e quando ele faz uma pergunta isso eu só vou deixar para o outro vídeo vou dar uma tonalidade mais sobre essa situação porque isso se encontra num documentário da Globo Play e que é um assunto onde distingue da dialética mesmo da relação daquele do descendente com o ascendente do crime que aconteceu de negros para negros entregando negros para brancos para brancos poderem escravizá-los só para que vocês tenham noção cerca de um milhão e quatrocentos milhões perdão, um milhão e quatrocentos mil negros perdendo as suas vidas nas viagens intermarítimas do Atlântico alguns por doenças outros porque foram sacrificados as naus, os barcos conforme nós lemos nos dez primeiros capítulos desse livro eram fortalezas e ao mesmo tempo presídios a fome e a forma também a mudança da alimentação as pestes que alcançaram esses negros fizeram com que, prestem atenção por dia cada navio negreiro eliminasse 14 negros por viagem o que vai fazer com que o caminho dos tubarões no ciclo da sua alimentação mudasse a ponto de vários tubarões perseguirem os navios negreiros voltando a dizer para você que 40% do total dos negros escravizados nesse período vieram para o Brasil nesse processo também das devastações é muito duro nós vemos como os portugueses como os brancos atuaram de forma terrível com os indígenas e a diminuição drástica dos números da população indígenas das américas isto é muito forte para uma leitura e você passar por cima disso não nos cabe qualquer outra intenção do que voltar atrás e rever esses processos e buscar aprender isso só muda um processo só se muda um caminho só se muda uma história quando a conhece veja bem aqui vou estar lendo para vocês vocês estão vendo que eu estou procurando trazer para vocês página a página eu queria mostrar aqui um texto duríssimo duríssimo eu queria deixar claro também aqui na página 92 é um fato que já acontece já acontecia há muito tempo eu pelo menos tive contato com isso na escola soube disso soube a violência com a qual os brancos portugueses atuavam diante das suas possessões ou para tomar as coisas olha este exemplo que é dado um exemplo da imbatível truculência dos portugueses ocorreu nas primeiras viagens à Índia ao chegar em Calicut em maio de 1498 Vasco da Cama foi recebido com desprezo pelo Samurin chefe local da cidade motivo o monarca indiano considerou desprezíveis os presentes que o navegador lhe trazia de Portugal a lista de fato bem modesta incluía 12 peças de algodão listrado 4 toucas vermelhas 6 chapéus 4 fios de coral uma caixa de 6 tigelas de lavar as mãos uma caixa de açúcar 2 caixas de azeite 2 caixas de mel irritado o Samurin só recebeu Vasco da Gama 4 horas depois do horário marcado para audiência entre eles nesse encontro os portugueses provaram pela primeira vez das suas iguarias desconhecido na Europa banana jaca na viagem seguinte sob o comando de Pedro Alves Cabral vocês conhecem esse senhor que havia acabado de passar pelo Brasil os portugueses levaram um presente bem diverso balas de canhão sem paciência com firulas incomplomáticas Cabral atacou Calicut de forma impiedosa naquele tempo a cidade indiana tinha 200 mil habitantes equivalente a soma das populações de Lisboa Londres, Roma, Viena e Bruxelas nessa mesma época sob o fogo dos navios de Cabral seria a primeira aglomeração urbana litorânea da história a ser bombardeada por canhões embarcados então gente está aqui essas condições todas sendo jogadas para que a gente possa perceber o quanto a nossa tratativa e a nossa forma de se usar no contexto da história do Brasil está muito ligada gente muito ligada a todo esse processo de violência que foi causado pelos colonizadores brancos quando eu falo dos colonizadores brancos eu não estou incentivando negros contra brancos eu estou só mostrando no contexto da história situações claras de como nada foi leve e que traduzir as questões da escravidão de forma romântica é um tiro no pé da nossa própria sociedade no próximo capítulo no próximo capítulo no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês eu vou começar sobre os temas dos filósofos Hegel Kant Voltaire a partir da ideia que eles tinham dos negros para que vocês percebam como existia um processo intelectual também de menosprezo a vida negra é isso que eu tenho para falar para vocês gente e eu espero que vocês estejam caminhando comigo eu estou tentando ser o mais tranquilo nesse debate com vocês não estou querendo ensinar nada a ninguém só estou querendo dividir com vocês a experiência que eu estou tendo com o livro do Lauretino Gomes vou colocar alguns links aqui embaixo de debates interessantes entrevistas interessantes para que vocês possam se apurar mais desse tempo tá certo? como eu sempre digo supere-se aprenda mais ler é bom virando as páginas vamos virar a página da injustiça que nós perpetuamos na história desse país tá bom gente? até o próximo vídeo até o próximo tema sobre escravidão segundo segunda parte então até o próximo vídeo